Rapazão, vamos ver ele dando ré Tem que ser agora, tem que ser agora Pois não, não dá pra ir agora não E aí galera, começando mais um vídeo aqui no meu canal Hoje estou aqui, estou aqui com o Paizão E vou ver como é que é o preparo aqui da terra Ele vai estar adubando, olha lá Já está adubando, está vendo rapaz Eu tinha um time completo aqui Já está adubando, jogando adubo ali Acompanhe até o final aí que vai ser um vídeo muito legal O Paizão já está aqui Eu só estou dando uma instrução para o Paizão aqui Que bagulinha louca, mano Eu só estou de brincadeira aqui Pessoal, é brincadeira Quem vai manusear aqui é o Paizão Parece um carro, mano Fechou a porta aqui, não molha nunca mais Tem ar condicionado Lá no Paizão, né? Tem ar condicionado ainda, tudo aí dentro Tem ar condicionado esse aqui também, tem tudo? Nossa rapaz, o topletinho Aquela é controle de ar condicionado Aqui, né? Aqui em cima Aquele ali é ar condicionado Essa aqui é pra música Pra música Aqui o cara trabalha numa boa Aqui, ó Aponta o vento por aqui Aí sim, Paizão As caixinhas de som aqui, né? Rapaz É, o cara não é fraco É um motorzinho chique, hein? Aí, ó Pensando o quê? Olha lá Ainda assim, ó Ele é um motorzinho chique, hein? É, o cara não é fraco Ouçam ou não é fraco E aí, ó É, o cara não é fraco O cara não é fraco Ouçam ou não é fraco Ouçam ou não é fraco Qual que é o procedimento aqui, paizão, da adubação? Estou vendo que o menino lá já está jogando adubo ali. É adubo isso aí? Isso. Em leiradeira é essa, né? E a própria máquina já vai batendo e montando. Já bate e já faz a leira, né? É. Só esse adubo e acabou. Não pode colocar muito porque o pé cresce. Aí ele só cresce e não produz? Isso. Ele fica bonitão e não dá nada. Então é melhor pititico com bastante, né? Entendi. Como não tem variedade apropriada para mandioca, a gente usa o aproximado, né? Ah, então não tem o correto, o correto. Não, não, não. Aqui no Japão não tem adubo apropriado. Paizão, aqui mais ou menos, aqui mais ou menos cabe quantas mudas de mandioca aqui, nesse pedaço aqui. Rapaz do céu. Aí você me pegou, hein? É. Aproximado mil mudas, né? Ah, mil mudas nesse pedacinho aqui. Porque ainda tem que passar trastorno ali, né? Aí o sistema da adubação é assim, né, paizão? Isso. Como é que é? Você já fez assim, paiz? Assim nunca eu trabalhei. Bom, assim eu fazia isso no café, né? Quando a gente trabalhava no cafezal, assim, quando plantava café, a gente fazia isso, né? Você não vai trabalhar não, hein? Já estou trabalhando. Estou dando um apoio moral, né, para o paizão. Olha lá. Eu ensinei ele como é que pilota. Você que ensinou. É. Olha lá. Eu vou preparar agora aí, pessoal. Agora que é a hora da verdade. Quero saber. Tudo bem, cara. Mas é um da manhã, hein? Olha lá. Só uma dica que eu dei para ele. É só uma dica que você vê? Só uma dica que eu falei para ele. Já pegou o trator. Olha para você ver, olha. Eu dei uma dica errada, paiz. Não vai não. Esse é o contrário, não é? O contrário, né? É aquele jeito que eu tinha colocado. Esse é o contrário. Não era? Está lá fora. Vou falar colocar por cima daquele... Agora vai, né? Olha aí. Olha aí. Ele tem a marcação, assim. Legal. Vamos ver se você vai trabalhar mesmo. Está trabalhando. Está muito bom. Olha o homem que está com coragem, hein? Está vendo, paizão? Está corajoso, né? Que bom, rapazão. Está pensando o quê? Saudade da roça, né? É saudade mesmo. Está em cima do chito? Vai lá. Está só assim mesmo, né, paizão? É, mas não precisa tanto, né? Ah, tá. Está matando a saudade, hein? Não, mas não, né, velho? Está pensando que é só vir aqui, só... Depois aí tem que pegar uma mandiaquinha, né? É, moleque? Olha que bacana como é que é o trabalho. Legal, né? Porque se for fazer tudo manual, dá trabalho. Dá, né? Trabalhinho. Tchau, tchau. Para que que serve isso aí paesão? Olha, isso aqui é uma máquina que pouca gente conhece. É para plantar mandioca. É isso aí que vai fazer a cova? Isso. E já vai com a muda dentro? Já vai com a muda dentro. Aprendeu aí? Interessante. Vai ficar fácil, vai fazer assim. Digamos que ele vai assim. Aí ele só vai abrir e ele desce. Uma pergunta paesão, qual que é a medida assim, a distância que você planta a mandioca aqui? Eu faço um metro e meio, né? Pode fazer um metro também, entendeu? Entendi. Mas quanto mais largo, melhor dá. Com a ventilação, essas coisas assim. Então quanto mais largo, mais produção tem. No final do vídeo, você vai falar se ele é um raiz. Está aprovado ou reprovado para plantar mandioca? Daqui, aqui é um metro. Certo. Cinquenta centímetros. Então cada marcação dessa você vai plantar uma muda? Não. A cada quantas? Eu vou plantar de um metro, tá? Hoje. Agora cinquenta centímetros, ele fica muito embaçado. Ele fica fecha demais. Não dá produção nenhuma. Entendi, entendi. Nossa, interessante isso aí. Isso aqui pouca gente tem. Ah. Pouca gente. Isso aí você precisa agora socar ou não? Não, a gente coloca... Só a terrinha do lado. Isso. Então, um metro. Certo. Certo? A distância de um metro. Isso. Agora aqui. Paesão, você tinha falado que poucas pessoas usam isso aí, né? Ninguém, poucas pessoas conhecem esse maquinário. É verdade mesmo? É verdade. Acho que quase ninguém conhece isso não, que existe isso não. Isso aqui você comprou na loja japonesa mesmo aqui? É, loja japonesa. Interessante. Tudo enraizado já. Agora, quando o mundo é muito grande, ele já está... Como é que posso falar? A raiz já está endortando. Ele vai sair tranquilamente, ó. Então, a gente não tem problema com a metragem, por causa que no prático já vem metragem. É, é interessante isso aqui, né? É muito mais fácil, né? Entendeu? Não precisa ficar fazendo medida da... É. Tá vendo? Olha que bonito. Rapidão, né? Isso aí é rápido. E é rápido, né? A pessoa não precisa nem me preocupar em fazer buraco. Ele faz buraco e já carrega a muda. E já muda, já vai, já? Já carrega, muda. Ah, bacana. Ó, ele é um raiz, tá trabalhador, hein? Tá trabalhado, né? Ele não tá sabendo. Tá sabendo das coisas. Tá sabendo. Porque depois eu posso vir aqui pegar um pé, né? Você pode vir fazer aerobite. Fazer aerobite aqui, né? Fazer aerobite. É, meu velho, o que você tá pensando aqui, rapaz? Tem que trabalhar, aí, ó. É rapidinho, ó. Catar isso aqui, ó. É o último. É o último isso aí, né, Paizão? É o último. Tá vendo? É. É prático demais, não? Muito prático, Paizão. E qual é a finalidade de você colocar a lona? Mato. Mato e tem outro, né? Essa época, frio. Ah. É como se fosse uma coberta que você usa. Não deixa de ser uma segurança, né? Uma segurança pro pezinho de maniobra. Isso. Aqui vai ter um metro e meio, ou um metro setenta por aí. De largura aqui, né? É. Então tem esse espaçamento ali. Então ventilação tem suficiente. E isso é muito bom pra planta, né, Paizão? Tem que ter ventilação. Abafou. Não vai bem. Não produz nada. Você quer deixar aí o seu telefone mais uma vez aí pro pessoal? Porque a gente sempre tá deixando o seu contato na descrição do vídeo, né? E tem umas pessoas que, não todas, né? Tem algumas pessoas que tão falando que, cadê o contato do Paizão? Aí a gente fala que tá no contato seu, tá na descrição do vídeo. Mas mesmo assim, deixa o seu telefone de novo aí e fala mais uma vez. Só jogar no Google Maps, meu filho. Só não acha que ele não quer, né? É. É só querer. Só querer. Sossegado, né, Paizão? Sossegado. Na boa. Paizão, quanto custa um trator desse no Japão? Olha, só trator, 4 milhão e cacetada. Aí tem o opcional que é pra carregadeira. Esse aqui também não acompanha, que é em lheiradeira. Isso incluindo tudo, o preço desse trator foi 6 milhão e 300. Do jeito que tá aqui. É. 6 milhão e 300. Esse aqui tem rotativa, esse aqui, esse aqui. Se você quer fazer as coisas certas, tem que investir, infelizmente. E tem que pagar imposto anual também, essas coisas? Paga somente a placa, né? Ah, paga a placa. Paga a placa. É bem pra cá. Então ele pode andar na rua como se fosse carro. E pega quantos por hora? A velocidade dele é 30 quilômetros. 30, né? Ô, Paizão, o Elião Raiz tá aprovado ou não tá aprovado? O Elião? Rapaz, parece que ele nasceu nisso aqui, né? Então... É o que eu gosto de fazer, Paizão. Tá aprovado, né? Tá aprovado, tá aprovado. Aí, pode pegar seu certificado com o Paizão depois, tá? Ah, depois eu pego a carteirinha lá. Pega a carteirinha. Eu vou sentar nesse trator, porque eu sou meio doido, eu sou meio curioso. Cuidado que vai derrubar a live, hein? O que esse tratorzinho faz? Ele faz aqui, ó. Ele bate a terra, ele mexe com a terra aí, amassa esse mato e fica assim. Igual tá ali, né? Do outro lado, que é onde ele já tava fazendo o procedimento de plantação, né? Você tá fazendo vídeo e tá fazendo live. Rapaz, eu sou... Dois trabalhos de uma vez? Três trabalhos, né? Que eu já tava... Paizão aqui dando apoio moral. Live rolando aqui. E o Elião Raiz ali em cima. Deixaram algum comentário aí ou não? Aqui é tudo assim no improviso, né? E a gente mostra tudo. É, aqui mostra tudo. A realidade aqui é essa, aqui, ó. Domingão eu podia estar em casa dormindo. Não, eu tô aqui trabalhando. E é o que eu gosto de fazer, galera, ó. Ah, moleque! É isso aí. É isso aí, galera. Ô, Paizão. Eu perguntei o preço do outro trator. E esse aqui, hein? Não, esse... Esse xodózinho. Eu comprei usado. Certo. Então, tá vendo aqui o número? Tô. F-215? Dizem, dizem, tá? Que cada... Esse daqui é 21 cavalos. Cada cavalo, hoje, o preço de trator usado, é equivalente a 10 mil a 15 mil. Então, eu paguei nesse trator 300. Só que esse trator era... Trator... Acho que era xodó do véi. Ahn. Tava dentro do barracão. Pouco usado. Como se fosse novo, né? É. É, dá pra ver que... Tava conservado, né? É, bem conservado. Dá pra ver que tá bem conservado ainda, né? Então, ele deve ser bem antigo, mas... Só que... Paguei realmente muito pouco. Como hoje é domingo, você resolveu, assim, me ligou, né? Isso, isso. É, eu vou fazer um pedacinho pra você fazer o vídeo, como a gente tinha combinado anteriormente, né? Que eu vi você plantando as suas mudinhas. E eu agradeço de coração aí. E já vamos, já, encerrar esse vídeo por aqui, né? Agradecendo o Paizão, né? Estar com a gente aqui sempre. E aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí. E deixa o pau cair a folha, né? É isso aí, né, Paizão? Tá certo. É isso aí, já. Falou, cara. Abraço.